Os arrombadores tiveram acesso a loja através desse terreno, um terreno baldio, muito cheio de mato e que não tem muro. Aqui a gente está em pleno centro comercial de Piripiri e eles entraram supostamente aqui no final de semana, entraram por aqui. Aqui são várias lojas, aqui funcionam várias lojas, lojas de confecções, lojas de móveis eletros. E exatamente aqui, nesse ponto, a gente pode observar aqui, o nosso cinegrafista Paulinho pode mostrar. Eles fizeram o buraco aqui pelo lado de fora, na parede da loja. Paulinho pode chegar mais aqui e mostrar que uma pessoa muito franzina passou por aqui. Conseguiu entrar exatamente no local onde eram guardados tablets, celulares modernos, vários equipamentos de alto valor de revenda. E a gente percebe que eles deixaram aqui alguns chips, tablets, notebooks. Um colega de trabalho viu dois chips por fora e falou que a fartura de chip está grande. Quando a gente olhou pelo buraquinho, viu o arrombamento, eles arrombaram aqui, arrombaram o cofre, levaram em média um valor muito alto de mercadoria, em média de 70 mil reais, só que não tinha dinheiro dentro do cofre. Eles não tiveram acesso ao salão da loja, à parte interna da loja. Só exatamente nesse ponto onde eram guardados aqui, esse tipo de eletrodoméstico, de eletroeletrônico. Somente. Eles não tiveram interesse em entrar na loja, que é alguém que já sabia a movimentação aqui dentro de loja. Não tiveram, não tiveram interesse de entrar na loja e foi só por aqui mesmo. A gente fica triste, né? Porque a gente trabalha, a gente é suado, é um negócio complicado. A gente fica meio triste, desanimado, né? Porque a falta de segurança aqui é muito grande, você vê que é um terreno cheio de mato. Não tem segurança nenhuma aqui, por trás das lojas, nada, nada, nada.